Música Fala galera, aqui é o Fala no Beco, hoje é que você andou em mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Diretamente da nossa arena bolada galera, o seguinte Provavelmente quando sair este vídeo aqui, eu estarei viajando galera, eu estarei na casa do Sr. Dex Vaz Fazendo não sei o que, só visitando os amigos, sabe como é que é né E galera, eu vou fazer umas arenas durante estes dias galera, entre mods aí Pra vocês ver um pouquinho sobre os mods, pra vocês ver o que vocês podem pedir também nos vídeos de batalha Saiu um vídeo de batalha na quarta galera, aqui a gente botou uns modsinhos lá, teve um mod diferente lá Dá uma conferida lá, é só pra mostrar mesmo, então hoje vai ser uma batalha de monstros galera Por que batalha de monstros? Porque vai ter dois mods de monstros duelando aqui na arena galera Ah, vai ser o Monster Hunt contra o Mystical Creatures, Mystical Creatures, alguma coisa assim Aquele que a gente mostrou por último, e vamos para as lutas meus queridos amigos Beleza Primeiro aqui a gente vai summonar um Rattalus Players Only Só pra você não ficar andando Leva 35 rapaz Eu não, quer saber, peraí Eu vou pegar um comando melhor, eu não sei se aquele comando ali funciona certinho, peraí Beleza, deixa eu ver se esse daqui funciona galera Que leve que a gente coloque ele hein 150, vamos ver que leve que ele vai vir 225, beleza Ah, se a gente já tem tribo Tem Por favor, você podia ficar no chão Obrigado Ficando agressivo aí com o Padre Isso E Leave Tribe E vamos pegar o seu inimigo aqui rapaz Rapaz, eu não sei se ela será a Padre ou não Mas vai ser essa criança aqui Ah, 225 né 225 Ó Tem uma diferença bem grande de tamanho nesse negócio aí Beleza Agressivo E aí galera, e aí galera Quem será que vai ganhar? Players Only E partiu A chimera já foi sem dó Ih, rapaz Por que que o Rátor não tá me revidando decentemente? Ô Fiota, peraí galera Peraí, que o bagulho tá errado Ô Rátor Você tem que ser agressivo, cara Não foi assim que eu te ensinei Ah, você tá agressivo Então vamos fazer o seguinte Vou deixar você no clã Calma, deixa eu dar leave Tribe Vê Give to me Ah, já tá no agressivo né A vida dela nem perdeu, ó Só pra vocês conferirem aí, ó Tá com a vida normal Ah, vou mudar um Players Only Vamos lá, vamos voltar O Rátor está bichado, galera Ele não quer revidar, não Então a gente vai ter que montar nele Vamos ter que montar Opa, peraí, deixou Enemy Invisible False Beleza Aí Ah, eles estavam se batendo sim, galera Só que um arranca 200 E o outro arranca 400 É knockback Que eles estavam se dando Opa Botão errado, meu Deus Toma aí, vacilão Vacilão morre cedo, compadre Caraca, o bicho ali da Torpor Vai fora daqui Sai fora daqui Meu Deus do céu, Berg Essa luz aqui vai ser tensa, hein O bicho está dando Torpor na gente Slow a gente Sai pra lá O cara não consegue bater na gente Ai Miseras, ruim Sai 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 Meu Deus, cara Que difícil Essa treta Rapaz Se eu tivesse botado Um DVD aqui Caraca Acho que o Rátalus Vai perder, galera Isso que a gente Não está em cima dele Ah, não perdeu, não Achei que ia perder, cara Caraca Deixa eu sair daqui Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ô, velho Passa dessa Obrigado, mano Caraca, velho Achei que ele ia perder Aí deu certo Deu tudo certo Vem cá Vou te destruir Porque você é muito ruim de luta Cara, você precisou de minha ajuda Para poder lutar decentemente, rapaz Está errado isso Vamos para a próxima luta Beleza Players only Vamos sumonar o bichão aqui Gobu 150 Deixa eu sair daqui Botar você no agressivo Para de me seguir E sair da tribo Contra quem você vai lutar? Tem que arrumar um bicho bem feio Para você lutar, hein, mano Vamos lá Beleza Arrumei um bicho bem feio Para você lutar, cara Arrumei uma hydra aqui 225 Eita, mano Esse bagulho é meio grande para você Mas eu boto fé em você, cara Vamos lá Vamos ver se você é É o bichão mesmo ou não Give to me Agressivo Enemy invisible true Players only E vai começar a treta E vai começar a treta, meu irmão Ih, rapaz Vai deixar o Gobu começar mesmo Ixi, Maria Ela dá três dentada Mas Está rolando a treta Nossa senhora O Gobu quase engole ela inteira, mano Olha Olha Credo Rapaz A gente achou que a hydra era grande Mas olha o tamanho da boca do Gobu Quando ele ia para morder Olha Olha lá A hydra é indo dentro Caraca Você é louco, cachoeira Rapaz Olha o tanto de dano que essa hydra dá, velho What the fuck Essa hydra é roubada para caraca Tudo bem que o Gobu nem está atacando todos os poderes dele, né Gobu tem ataque para caraca dentro da água Fora da água Ih, rapaz Gobu perdeu, hein A hydra ficou bem A hydra ficou bem Onde é que você vai regenerar essa sua vida aí Eu sumo na outra hydra, cara Gostei Vamos botar a hydra para a próxima luta aqui, cara Ele também é agressivo Deixa eu sair da tribe Vou arrumar um bicho a sua altura aqui, hydra Pera aí Beleza Vai ser você 150 Agnei que está onde é fogo Tó, tó, tó Para quem lembra Para quem lembra Rapaz Olha o tamanho dessa misera Caraca Esse é grande Não precisa me seguir não, cara Players only E começa Ih, mas até você resolver bater nele Você já morreu, cumpadi Seja rápido Ixi, maria Azedou, moe Empurra a saída para lá primeiro Isso Nossa Olha o dano disso, cara Ih, mas aí Aí, ó Aí, agora está batendo certinho Ixi, maria A hydra abusou do seu tamanho Para bater no tó, tó, tó Rapaz Isso, conseguiu Ih, o tó, tó, tó vai perder, rapaz É a hydra não dar espaço para ele bater, mano Ih, azedou de novo Rapaz O tó, tó, tó Vai perder para a hydra também A hydra é muito esperta A hydra é muito pequena Ixi, maria Rapaz Se eu for montado nesse agneto aqui Ele destrói essa hydra aí, hein Sei não, hein Cara, o que vai ganhar dessa hydra aqui de merda? Uma hydrinha dessa aqui Dando trabalho, de jeito Você é louco Então é, então, hein Vou arrumar um inimigo bem bolado para tu Quero ver Caralho, tó, tó, tó Vai perder para uma hydra Que feio Colocar mais de dia aqui Beleza Mano, essa hydra é muito forte também, né, mano Olha o tanto de hit que sai dela Ih, vai ganhar Vai ganhar Ah, a Gneta engarranchou um combo de Dentada agora Que não deixou a hydra bater A Gneta já ficou Ixi, azedou Ficou leve Tava dando certinho Batendo pra caraca Ih Ih, rapaz E aí, hidra? É um sangue de espino, rapaz Correu Correu da luta Olha É sangue de espino Ih, azedou Já era Já era Já era Já era Tó, tó, tó Vai morrer Ou vai matar Vai morrer Ou vai matar Morreu Próxima dentada nervosa dela Já era Sabia, mano Mano, que hydra bichada do caraca, velho Credo Querido, mano Quero ver Então Quero ver Vamos sumonar você de novo aqui Hidra Players only Tô inconformado com você ganhando, cara Na moral Como pode Vocês tão nervosos assim, cara Vamos lá Vamos pegar um outro bichão aqui Agora eu quero ver, mano Na moral Se agora não for Não vai mais nunca Beleza BBB BBB Aí 150 Opa E O que que deu errado Ih Esse daqui não vai dar pra ir pra treta Pera aí, então Beleza Vamos ver se esse daqui vai, galera 150 Aí, ó Agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver se enfiar debaixo dele Nossa senhora Agora eu quero ver você enfiar a cara debaixo dele, mano Agora eu quero ver Olha só, velho Agora sim, mano Agora a parada ficou séria Aí, vai ficar gritando Vai ficar gritando Ih, não arranca nada dele, mano Lau Nossa Vem, André Vem, André Meu Deus do céu Que bicho roubado Lau Meu Deus, cara Que absurdo esse bicho, cara Isso é doido, mano Vai lá Estima Olha onde ele joga o bicho, cara Já era, Hydra Acabou dessa vez Dessa vez já era Infelizmente pra você Nossa, mano Vai atravessar o ringue daqui a pouco, velho Só uma chapuletada na testa, mano Rapaz, eu vou ter que sumar um boss pra lutar contra esse huracan Nossa, já foi, Hydra Ixi, já desceu pro capiroto Cara Não, volta aqui Não vai lá, não Olha, não perdeu nada de vida, cara Dá até pra ir pra próxima luta, cara Huracan Está se consagrando Ô, velho Você não tem corpo aí pra você, não Vem comigo aqui Você tá muito atrevido, cara Você tem que ir pra treta Não é pegar corpo de bicho morto, não Isso Fica aqui comigo Player zone Deixa eu dar o aqui E vou pegar um inimigo pra você Beleza Pra finalizar aqui Batalha de monstros aqui, galera Botamos o Flame Cerberus aqui, ó Levo 225 contra o nosso huracan 225 também Esse daqui é boss, galera Vamos ver como é que ele vai se sair nessa luta, galera Eu não consigo ver os status deles Mas vamos ver, cara Eu acho que o huracan vai ganhar essa luta, cara Vai lá, menino Se eu fosse... Ixi, Maria Já vi que o huracan vai se dar bem Ixi, Maria Nossa Só... Olha, slow Deixa o bicho lerdo Olha, fica com a aura branca gigantesca Vai lá, Fermi Cerberus Vamos ver se você é bom mesmo Nossa Senhora O huracan é muito forte, cara O Cerberus não arranca nada dele Caraca Meu Deus Blow Nossa, velho Eu pensei que ia não tomar esse knockback todo, não Deixa eu ver sua vida, como é que tá já Tá bem de vida, hein Tá bem de vida Poxa Ainda perdendo vida, não, é? E essa luta vai demorar 50 anos, então Pera aí, então Vou ter que pegar um amiguinho pro Flame Cerberus Pra ver se eles conseguem matar o huracan Beleza Deixa eu dar um player zone aqui Vamos ter que cercar Eita, vai dar cabeçada Nossa Vamos ter que cercar você, cara Porque você tá insano 2, 2, 5 Deixa eu sair daqui, miséria Ah, agora eu quero ver, hein Agora eu quero ver, hein Credo O bicho vai engolir o huracan Vai lá, vai lá Vai lá, Kraken Ajuda o Flame Cerberus Olha só Agora ficou insano Nossa senhora Vai acabar Não vai ter arena pra isso Ximaria, o que tá acontecendo? Olha, o huracan foi esperto Virou Você é louco, velho Nossa, tá até lagando, mano Olha, mano Tá lagando, mano Tão insano que tá essa treta Nossa, acertou os dois Caraca Aquilo ali vai morrer, hein Uma porrada Já perdeu vida Ah, tá perdendo vida também Caraca, o huracan é muito forte, cara Ah, tá correndo O huracan é esperto, mano Ele posiciona pra bater nos dois Olha lá Posicionou certinho Vai bater Nossa, mano O huracan tem inteligência própria, rapaz Puxa, é esperto Olha, vai acertar os dois Inovantes da Lula chegar Ih, errou Caraca, velho Agora azedou pra tu Nossa, tá lagando mesmo, cara Que doideira Que treta maluca, velho O Flame Cerberus aproveitando Pra bater nas costas Agora tá dando certo, hein Tá dando certo A tramóia aí Tá dando certo Tá deixando o huracan maluco Ximaria Acertou os dois Boa Deixa eu ver você Como é que você tá de vida Ah, tá descendo a vida dele Não é Não tá muito rápido Nossa, eles têm muita vida, galera O huracan morreu Galera, acho que o Cerberus sozinho ganhava Porque O huracan tem pouca vida, mano Caraca, velho O huracan morreu, mano Olha, tanto que laga Esse bicho aqui, velho Rapaz De momento Vocês ganharam, cara Mas depois a gente faz umas lutas Entre vocês Melhorzinho Tem o David Tem o Diablos Tem muito bicho insano Pra gente colocar aqui na arena ainda Pra vocês verem a treta Mas é isso aí, galera Nossa, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa aquele seu mega like Lembrando que eu estou viajando Deixa o seu like aí Pra apoiar a nós aí E é isso aí, galera Valeu, falou E a nós Se inscreva Fui E é isso aí Obrigado.